Carinha Trader, hoje na hora já deixe seu like, se inscreve no canal, galera, muita gente aí mandando aí no meu grupo aí, né? E no meu privado, o que que foi com a Baby Doge aí? Pessoal, uma coisa eu falo diariamente pra vocês, Baby não se vende, papai, Baby se compra. Ah, mas a Binance postou, não sei quem viu aí, né? A Binance acabou de postar novamente aí. E aí, galera, o que que ela vem fazer aqui? Possivelmente ela vem pagar esse pullback aqui, ó, tá? Mas, por essa pernada de queda aqui, ó, a queda vai ser grande, tá? A Trader Araújo aqui passou essa análise aqui, ó, aqui seria uma venda, tá? E a galera tá surfando aí, tá? Ah, como faz? Vamos aprender isso aí, pessoal? Nós temos o nosso curso aí abaixo aí, apenas R$197, muito barato, né? Você vai aprender todas essas análises aí, simples e fácil, né? Lembrando, day trader, pessoal, não vai pro day trader por falta de conhecimento, não chega e já entra, pelo amor de Deus, tá? É aqui, ele vai apagar essa pernada aqui, ó, nessa bandeira que ele rompeu aqui, ó. Provavelmente, provavelmente, ele vai pegar o quê? A mesma pernada, tá? Aqui, ó. Ele tende a pagar essa pernada aqui, ó. Se você pegar, ó, a mesma pernada ali, praticamente, ele pagou o preço aqui, ó, tá? Provavelmente, ele vai vir buscar a mesma aqui, ó, lá, ó, ó, papito falou, papito falou, né? Pode ver que respeita certinho, hein? Como faz pra saber? Tem um link abaixo aí, né, galera? Então, fique comigo até o final, quem ficar comigo vai ter uma bomba aí. Eita, ficou vermelho tudo aí, hein, galera? É o que fala, né? A Baby, quando ela não... O pessoal quer comprar só no embalo. Ah, vai entrar na listagem, vai ter uma queima grande, o pessoal entra na listagem, né? Vai e entra no hobby. Não é assim, galera. Criptomoeda não é hobby, é tempo e paciência. Olha aí. Achei que ele ficaria mais feliz em Binance, né? Aconteceu que eu estava errado. E aí? Um cachorrinho é um mini, não é um mini? E lembrando, né, depois que a Baby queimou 54 trilhões, mais um 4 trilhões na BSC, Binance posta esse cachorrinho aí, né? Muito estranho. Ah, mas não tem nada a ver com um Baby. Tem não. Mas que é um cachorro, é, né? Não tem um cachorro mais bonito ou mais feio. É cachorro, tá? Talvez tá trolando a gente. Só que uma coisa eu falo pra você. Tá dando muito ibope esse cachorro na Binance, porque ela vem postando diariamente, né? Diariamente. Trader Aux fala pra vocês, pessoal. Compre sua moeda e aguarde. A sua hora vai chegar. Quem tem pressa não vai ganhar dinheiro nesse mercado. Esse mercado exige o quê? Paciência, galera. E se vocês entrarem no Instagram da Binance, eles postaram também, tá? Postaram um cachorro lá. Beleza? Então se acalmem. Isso aqui, como muita gente estava falando, a nova anúncia da Baby Doge, né? Binance em breve. Siga, ó. Isso aqui foi uma montagem, tá, galera? Não tá... A Baby aí não tá dentro aqui, ó. Da Binance ainda. Mas estamos acreditando que vai estar em breve, né? Então isso aqui, ó. Muita gente mandou, me marcou aí. Então a gente vem trazer conteúdo. Até no domingo, né, pessoal? Então se a pessoa não reconhecer aí, pode parar. Então muita gente falou, o Trader Aux tá na Binance, sei lá, no futuro. Isso aqui até então é uma montagem, tá, galera? Mas um novo anúncio que em breve pode vir sim, né? E é o que nós queremos, né? Então é fake até então, tá, galera? E toda mídia nós estamos sendo notados, né? Baby Doge estamos sendo notados, né? Na Financio, aí, ó. As três meme coins para assistir em julho, ó. Doge, Shiba e quem? Baby Doge coin, né, galera? Baby Doge coin. Não tem outra. É o que fala. Todos os recordes aí. Baby Doge tá batendo todos os recordes aí, ó. Baby Doge, a terceira maior moeda do meme por valor do mercado. Teve grande oscilação em junho. Aí vem falando. Então vamos pegar aqui falando da nossa moedinha mais querida do Brasil e do mundo. É o que eu falo, pessoal. Quem segurar Baby Doge vai ter grande mudança de vida. E tá aqui, ó, falando tudo da moeda, né? 1 milhão e 400 mil seguidores, né? Uma página muito grande. E tudo que envolve Baby Doge tá dando o que falar, né, galera? Tem que respeitar. Nas últimas horas queimou 42 trilhão. Nos últimos 24 horas, 1 mil 4 trilhão, né? Então tá aí, ó. As queimas estão aumentando. Ah, mas Baby Doge não tá subindo. Pessoal, olha o mercado aí. Vê pra mim o que que tá subindo, hein? A Luna, a Luna aqui, pessoal. A Luna aqui, eu acredito que tá abulando esse preço aí a Biles, né? Por quê? Porque a Biles tinha muitos bilhões, milhões investidos nela, né? Então tem que tirar. E olha o mercado, ó, o BTC no ano. Menos de 42% de queda, ó. Então é isso aí. Chegou agora, entra num grupo do nosso Telegram. Abaixo do vídeo aí tem um grupo de Telegram, mais de 500 pessoas, né? Lá você fica a par de todas as informações, beleza? E onde eu compro essa moeda? Tem um link abaixo da corretora Gate. Então olha aí, pessoal. O mercado derretendo. Tudo vermelho. E o pessoal bravo com a Biles. Se BTC e Ethereum tá caindo, pessoal, esquece. O mercado dificilmente vai recuperar. Só recupera se essas duas criptas aí subir, beleza? Então eu espero que vocês gostou. Deixe seu like. Trader hoje na área. Valeu!